Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer à Sra. Deputada Eloísa Aponte a ter trazido o tema da 19ª Conferência das Partes sobre Alterações Climáticas e para afirmar aqui mais uma vez que o Partido Socialista tal como no passado defende todas as medidas de mitigação e adaptação às alterações climáticas que foram sendo desenvolvidas, tal como em uma economia de baixo carbono e a promoção de uma economia verde. Mas gostaria de ouvir a opinião da Sra. Deputada sobre alguns aspectos desta conferência e que tão poucos resultados teve, além de acordarem para tentar estabelecer um acordo em 2015 em Paris. E a primeira pergunta que gostaria de colocar à Sra. Deputada é se teremos assistido apenas a objetivos frustrados e algumas ilusões e que os resultados das negozições em Varsóvia permitirá que se alcance um acordo histórico em Paris em 2015 conforme se propõe para esta conferência de novembro. A segunda questão, Sra. Deputada Elisa Plone, era saber se partilha da opinião da Sra. Comissária Europeia Connie Edgard de que Varsóvia nos demonstrou que somos capazes de alcançar um resultado ambicioso em 2015. Ou seja, se aqui o que são o percurso acordado nesta conferência de Varsóvia se acha que permitirá chegar a 2015 com um acordo para a limitação das emissões entrar em vigor em 2020. Será um bom caminho que os diferentes estágios deixem de assumir compromissos e essa é uma questão fundamental daquilo que se passou em Varsóvia e passem a dar apenas contributos para as metas globais da redução de emissões. É também uma questão aqui pertinente daquilo que se passou em Varsóvia entre aquilo que deviam ser compromissos e passar por força dos países mais poluidores a serem apenas contributos dos países se isso não poderá ser um entrave a que se chegue Paris 2015 ao tal compromisso que todos nós desejamos que aconteça para bem do planeta Terra. E também se vê com bons olhos a partilha de responsabilidades por todas as nações por todos os países do mesmo modo se acha que todos têm contributo e que cada um tem que dar nesta matéria e em particular neste caso o de Portugal um dos países mais suscetíveis ao fenómeno da impensibilidade climática no espaço europeu além obviamente de aumenta ou do aumento da temperatura criar condições para fenómenos meteorológicos extremos secas de inundações tempestades bastante complicadas para a sobrevivência do planeta. E neste questão gostaria de saber também e por último a opinião da senhora deputada sobre o papel das organizações não governamentais neste processo de chegarmos a um compromisso para lutar pelos fenómenos de alteração das alterações climáticas e o abandono da respectiva conferência que produziu o efeito tão frágil e tão mínimo para aquilo que se esperava que fosse possível alcançar em Varsóvia mas acima de tudo na perspectiva de França 2015 colém então a expectativa que a senhora deputada tem e o papel que pode ser desempenhado neste aspecto também para Portugal e pela comunidade europeia. Muito obrigado.